Ainda não temos respostas conclusivas sobre o estado de saúde do doutor Vila-Lobos, mas continuamos a fazer testes. Mas durante quanto tempo é que vou continuar com isso? Já era tempo de percebermos o que é que se passa com ele. E eu entendo a sua preocupação, mas por vezes não é fácil percebermos qual a causa que leva a este tipo de efeitos. A cegueira pode estar a ser causada por uma bactéria, por uma infecção. Não temos ainda certezas. O Joaquim não pode ficar seco, doutor. Era o fim dele. Por favor, ajude-o, por favor. Nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para o ajudar. Disse pode ter a certeza. Sim, mas então demorem menos tempo, porque de dia para dia o Joaquim está a autodestruir-se. Se nós demoramos muito tempo... E a triste! E a triste! E a triste! Vá lá, estás com ele. Assim que houver notícias, a senhora será a primeira a saber. Obrigada, doutor. Muito obrigada. O que é que se passa? Recebi-me um mensagem de viciência. O que é que lhes? Carrega no Play. Joaquim, eu quero que tu sabes que eu estou bem e confirmo que vendi a minha parte da empresa à Caetana. Eu não quero mais estar ligada a 3L e aos negócios escuros que tu e o pai montaram. Por favor, não continuas a procurar. Eu não quero ser encontrado. Mas isto é estranhíssimo. O Vicente... O Vicente está em perigo. Percebe-se na voz dele. Há qualquer coisa errada. É a minha mãe que o tem. Certeza que é a minha mãe. Vou encontrar-me com a Caetana e exigir que ela solte o Vicente. Não, tu não podes fazer isso. No momento em que ela te vir, ela vai perceber que tu... Perceber o que é que eu estou cego? Estás fragilizado. Eu estou cego, podes dizer. Eu estou cego. Mas isso não me vai impedir de ajudar o Vicente. Ele conseguiu-me um transplante e eu vou retribuir o que ele fez por mim. Sim, eu concordo com isso. Concordo com isso, mas... Não é por dentro que tu falas com ela agora. Mas há outras maneiras para nós conseguirmos isso. Como? Preocupes. Não vamos tirar o Vicente das garras da minha mãe. Não vamos tirar o Vicente das garras da minha mãe.